Fala galera, beleza? Leandro na área. Pra quem não sabe ainda, a quarentena é isso, descabelado e com roupa de pijama. A capa desse vídeo dizia, adeus Portugal, estamos voltando. Não é o meu cenário, mas é a situação de muitos brasileiros que por cá estão. Muita gente tentando voltar pro Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Além disso, eu vou colocar aí pra vocês a declaração do nosso presidente da Câmara Municipal aqui de Braga, o senhor Ricardo Rio, onde ele fala tudo que está sendo feito pra evitar a proliferação do Covid-19 aqui no município. Então se você ainda não é inscrito no canal, mas quer saber informações sobre Portugal, agora é a hora. Se inscreva. Ativa as notificações, o nosso famoso sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será informado. Então, vamos ao vídeo descabelado e com roupa de pijama. Bom, galera, então vamos bater um papo. Deixa eu falar pra vocês o que está acontecendo. Tem aproximadamente aí uns cinco dias que o pessoal vem entrando em contato comigo ensegrado, tentando voltar ao Brasil. Muita gente querendo voltar. Algumas pessoas realmente com medo da questão do Covid-19 por aqui, e outras com pressão dos familiares que estão no Brasil, preocupados com eles que estão aqui. Em suma, quem sou eu pra julgar o que você deve ou não deve fazer nesse momento? O que eu posso fazer é orientar quem quer vir. Eu já falei em dois vídeos seguidos que agora não é o momento. Agora é a questão de realmente esperar. Não é cancelar a sua viagem. É adiar um pouco a sua viagem. Questão de dois, três meses. Vamos lá. Vamos falar sobre o pessoal realmente que está querendo voltar. A Newtrip.braga se colocou à disposição de dar esse suporte pra todo mundo que nesse momento queira voltar ao Brasil. Então, vocês podem entrar em contato com a Newtrip.braga que eles vão dar esse suporte pra vocês. Existem muitas informações desencontradas, muitas questões ainda que cada um é o disse, me disse danado. E a Newtrip, ela está preparada pra poder auxiliar você. O que que acontece? As fronteiras foram fechadas? Sim, as fronteiras foram fechadas. As fronteiras terrestres. As fronteiras terrestres agora estão fechadas. Aérea? Ainda não. Mas, Leandro, quando é que vai fechar? Fecha hoje? Fecha amanhã? Eu não sei, galera. A única coisa que eu sei que eu estou em casa de pijama descabelado o dia todo. Pra dizer que foi o dia todo, quem me segue lá no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial, viu que hoje eu fui ao mercado e fiz lá algumas histórias mostrando como é que está a situação do mercado. Então, quem não me segue, vai lá que eu estou sempre atualizando vocês das informações. Como é que está o cenário hoje aqui, Leandrão? É o seguinte, aqui hoje, 400 e tantos casos já confirmados e uma morte. No vídeo de ontem, até ontem, não tinha sido confirmado essa morte. Vocês aí no Brasil devem até saber. É um conhecido do JJ, do Jorge Jesus, técnico de futebol. Não pronuncio o nome, vocês sabem que eu não pronuncio o nome daquele time. Mas é um técnico de futebol e é amigo dele que veio a falecer. Mas parece que hoje, agora há pouco, uma pessoa também veio a óbito aí no Brasil. É uma coisa que me preocupa porque eu não estou vendo ainda uma proporção de envolvimento de todo mundo nesse caso. Como eu falei no início do vídeo lá atrás, eu vou deixar aí agora um pronunciamento do nosso presidente da Câmara aqui de Braga, o senhor Ricardo Rio. O que é o presidente da Câmara? Vamos lá, vocês estão me acompanhando, é bom vocês saberem. O presidente da Câmara, mal comparando, era como se fosse o nosso Crivella, aí, no Rio de Janeiro. É o nosso prefeito da cidade. E assim, todos os órgãos, eu falei no vídeo ontem, nós temos que parar com essa questão de política, direita, esquerda. O momento agora não é brigar direita, esquerda, centro. Esquece isso, isso é idiotice. Vamos falar de vidas, vidas. Salvar vidas, é o que nós temos que fazer agora. Salvar o máximo de vidas possíveis. Então, o nosso presidente da Câmara deu uma declaração de tudo que ele está fazendo aqui. E ele cita sobre o fechamento das esplanadas. Aqui, o município de Braga vai estar isentando todos os comerciantes ou vai retirar uma taxa da água, que a galera paga aqui da água, que é a Agere. Ele vai reduzir ou vai isentar a pessoa comum, no caso eu, que tinha um consumo X durante o mês. Agora, em casa, eu vou gastar mais água. Então, a Agere vai reduzir isso também. A Câmara Municipal está fazendo isso. A Câmara Municipal está tirando todas as taxas que os comerciantes tinham para manutenção desplanada, coisas que a Prefeitura no Brasil cobra. Então, ele está isentando todas essas taxas porque sabe que os estabelecimentos hoje estarão trabalhando em horário reduzido. Ele fala também no vídeo, vocês vão entender aí, que ele, infelizmente, não tem autonomia de fechar tudo, de cancelar. Os municípios, a Câmara, não tem essa autonomia de dar uma ordem para que feche. Então, ele conta com o bom senso de muitos empresários e da população em todo. Voltando para o assunto, estou indo embora de Portugal? Adeus, Portugal. Sim, muita gente está indo. Então, desejo um bom retorno para todo mundo. O que vocês precisarem é dar em um trip.braga. Podem entrar em contato. Eu vou deixar aqui o Instagram deles, que eles vão dar esse suporte para vocês. E quem está querendo vir, calma, agora não é o momento. Vamos assistir agora o vídeo do nosso presidente da Câmara, o senhor Ricardo Rio. Para vocês que estão no Brasil entenderem o que o nosso prefeito está fazendo aqui para poder conter a proliferação do Covid-19. E eu continuo aqui com vocês. Camisinha de pijama, roupa de pijama. Fui na rua, voltei. Quem não me segue no Instagram, Conexão Rio Braga Oficial. A gente vai se falando. Amanhã, mais um vídeo informando para vocês como é que estão as coisas aqui. Agora, a luz vai atrapalhar. Não dá para vocês a dar. Deu para ver. É isso, galera. Até a próxima. Caro Bracarense, vivemos uma enorme crise que comporta riscos consideráveis para muitos dos nossos concidadãos. E é nosso dever, enquanto autoridades públicas, tudo fazer para podermos catalisar os esforços de toda a comunidade para conter a propagação deste vírus e, com isso, obviamente, minimizar os riscos que impendem sobre muitos dos nossos cidadãos e, em particular, daqueles que são mais frágeis. Por todos esses motivos, já desde a semana passada que o município de Braga tem vindo a tomar diversas iniciativas que visam evitar as condições de propagação deste vírus. Desde o encerramento de espaços públicos ao cancelamento de uma série de atividades municipais, à interrupção do atendimento dos próprios serviços municipais e à recomendação que se mantém de que todos possam utilizar os nossos serviços online ou as plataformas telefónicas disponíveis para tramitarem os seus processos ou até para efetuarem os seus pagamentos. Para podermos apelar a todos os nossos colaboradores que, em condições de trabalho à distância, possam evitar a frequência das instalações municipais, salvo para fins essenciais. E, neste momento, cumpro-me deixar uma palavra especial de agradecimento a todos eles, mas, em particular, àqueles que, durante todos estes dias, não poderão interromper por completo a sua atividade porque têm funções que são cruciais para o normal funcionamento da nossa cidade. Na Câmara Municipal, como nas empresas municipais, como também em tantos outros setores da nossa comunidade, da área da saúde, às áreas de comércio essenciais, a tantas outras dimensões que são cruciais para o normal funcionamento da nossa vida em comum. Também por esse motivo, estamos, desde hoje, a tomar medidas ainda mais vincadas para responder a estes desafios que os tempos nos colocam. Em primeiro lugar, limitando cada vez mais aquilo que é a possibilidade de contágio e a possibilidade de contacto social entre as pessoas. É preciso que todos percebam que os instrumentos ao alcance de uma autarquia são extremamente limitados e não é possível proibir a circulação das pessoas em qualquer artéria da cidade ou sequer forçar ao encerramento coercivo de qualquer estabelecimento. E, portanto, o único mecanismo de que dispunhamos e que iremos aplicar, no que diz respeito aos estabelecimentos comerciais, e onde não se incluem, infelizmente, as grandes superfícies, é de restringir o horário, ao mínimo possível, a um horário zero para todos os estabelecimentos não essenciais. Uma medida que irá entrar em vigor já amanhã e que conta com o apoio de todas as forças políticas e da própria associação comercial. Mas, também por isso, queremos mitigar os danos para as estruturas comerciais que serão visadas por esta medida. E, talvez, nesse mesmo sentido, já articulamos com os nossos parceiros privados da Ager uma política de redução ou isenção de tarifas que vai permitir a supressão, durante este período de encerramento, àqueles que o façam, da taxa de resíduos e da taxa de disponibilidade de água. Também para os consumidores particulares, que, naturalmente, terão que ficar mais tempo em casa, este será um período em que procederemos a um rescalonamento dos escalões de serviço da água para que não sejam demasiado penalizados com aquilo que é o natural encargo dessa mesma permanência. Em relação àquilo que são outras medidas noutros contextos, estamos também a garantir, também do ponto de vista económico, a isenção total, durante todo este segundo trimestre de 2020, das taxas relativas às planadas, a ocupação de espaço público e a publicidade para esses mesmos estabelecimentos comerciais. No futuro, seguramente, outras medidas poderemos tomar, no sentido de apoiar a revitalização da economia e o crescimento do turismo, que sempre foi, e cada vez mais, uma imagem de marca do crescimento e da vitalidade da nossa cidade. Mas hoje é também o tempo de olharmos para outras dimensões fundamentais da situação que hoje atravessamos. Em particular, da relação com as instituições de saúde, com quem temos tido um contacto diário. E é precisamente dentro dessa consciência das necessidades que hoje existem que já articulamos, quer com o Hospital de Braga, quer com a Administração Regional de Saúde, quer com a Aces Braga, a disponibilização de contactos preferenciais para a aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual, através da nossa cidade irmã na China, Shenyang, ou através de outros contactos, como o da União dos Portadores, através do Dr. Mário Costa, para fornecimento de alguns desses equipamentos. Também, a mesma situação se aplica ao apoio a algumas das atividades que estas entidades estão a desenvolver. E, em particular, o Aces Braga irá, nos próximos dias, de acordo com uma reformulação dos seus horários e dos seus serviços, também hoje divulgada, reforçar alguns dos seus serviços domiciliários, para o que poderá contar com o apoio e a cedência de veículos por parte do município de Braga. Finalmente, para todos os profissionais de saúde que não queiram contaminar ou correr o risco de contaminação das suas famílias nesta circunstância, vamos disponibilizar a possibilidade de instalação gratuita na pousada da juventude ou também canalizar para estes profissionais algumas das muitas ofertas que temos recebido de instituições particulares ou de cidadãos que têm apartamentos disponíveis para utilização durante este período. É também nossa preocupação a criação de melhores respostas sociais associadas a esta realidade. Em particular, para todos aqueles que estão mais isolados ou que sofrem alguma situação de maior risco. E aqui tenho que realçar a enorme colaboração e a enorme disponibilidade que tem existido da parte de todas as juntas de freguesia e das diversas instituições sociais. Em conjunto, estamos a criar respostas para a população mais idosa, quer em termos de abastecimento de bens essenciais, quer de medicamentos, quer até também de apoio às crianças com mais necessidades, para que não apenas os do escalão A possam usufruir de refeições nas escolas, mas também os alunos de escalão B que existem no nosso Conselho. Em todas estas circunstâncias, é em conjunto que conseguimos ter ações que possam corresponder a estes desafios e, obviamente, mitigar os riscos com que nos confrontamos. Este é um esforço que tem que ser feito por todos, mas, sobretudo, por cada um. Proteja-se, fique em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.